Preços atualizados, Shinerai, 23 de julho de 2024, essa concessionária é em Taguatinga, Distrito Federal, qualquer coisa é só falar com a Karina, ela é boa de negócio, tá galera? Só lembrando, o preço subiu, tá? Subiu uma média aí de mil reais aí pra cada moto da Shinerai, essa que a gente tá vendo aí é a GF150, né? Lembrando que ela tem a carburada e a injetada, a injetada tá custando 15,999 e a carburada 14,999, essa é uma diferença de mil reais, pra quem gosta das carburadas aí, né? Eu já não gosto tal, então eu gosto mais das injetadas, 15,999, carburada 14,999, primeira coisa galera, vai conhecer as motos da Shinerai, Depois você tira as conclusões, uma pena que aqui em Taguatinga, Distrito Federal, não tem motos disponível pra você fazer o teste Raider, né? Pra você ter uma melhor impressão das motos aí, GF150 que já vem com descanso central, freios a disco na dianteira e a tambor na traseira, ela tem um painel em LED, indicador de marcha, luzes em LED, tá galera? Lembrando assim, você que vai comprar a moto, você tá com o poder da compra, esse é o único momento que a gente tem um poderzinho, tá? Depois que você comprou, esquece, infelizmente o Brasil a gente tem essa dificuldade aí, depois que você comprou, a galera esquece de você, Então vai comprar sua GF150, peça um desconto, negocie, não compre, na primeira vez que você vai na loja, fala que vai pensar e só volte depois, tá galera? É isso aí, GF150 EFI 15999, carburada 14999, tá aí, show de bola as motinhas aí, é o que eu sempre falo, não compre uma moto por impulso ou por influência de um youtuber que nunca andou na moto ou que nem anda de moto, tá galera? A próxima que a gente vai ver aí é a SH175, a galera fala Broise da Shopee, né? Tem nada a ver com a Broise não, essa moto aí tem 19 cavalos aproximadamente, né? Ela que tem indicador de marcha, né? E alguns aí falam que ela anda dando pau em XRE 190, Então a motinha aí é bem potente aí, em comparação com as concorrentes, que é a Cross e a Broise 160, ela que tá custando aí 17.990, lembrando que tem a SH175 carburada e a injetada estilo BMW 650, 150, isso mesmo, farolzão das antigas, esse estilo aí, tá? Uma diferença de R$ 2.000 para carburada e tem ela no modelo injetada estilo BMW 650. Nesse modelo aí, a EFI injetada estilo BMW farolzão, tá o mesmo valor da estilo Broise, né? R$ 17.999, a modelo carburada desse modelo aí que você tá vendo, custa R$ 15.999, né? R$ 16.000,00, então tem uma diferença aí de R$ 2.000,00 da carburada para injetada nesse modelo aí, estilo BMW. O farolzão dela parece o farolzão da BMW 650, né? Ela dá de 2014, 2015. Galera, não compre uma moto por impulso se você tiver a mais de 200km de distância da concessionária e a moto for zera, tá? A gente dentro da cidade tem uma dificuldade aí de tá levando a moto na concessionária para fazer a revisão. Imagine tu a mais de 200km de distância da concessionária. Então, pense muito bem antes de fazer sua compra de uma moto aí que esteja a mais de 200km de distância da sua cidade. A próxima que a gente tá vendo aí é a Free 150, né? Ela aí tem 12 cavalos, farolzão em LED, né? Farol diurno, top de linha. Igual eu falei, elas aumentaram de valor em média R$ 1.000,00. Ela que era R$ 11.990, ela passou a R$ 12.990, tá? Essa política aí de preços aí dos concessionários, na minha opinião, é que o derruba aí o número de vendas aí da Xinerai e de muitas outras motos aí que não seja Honda e Yamaha, né? Os concessionários crescem aí os olhos e dificultam a venda e aumentando, né? Porque se é um produto recém-chegado e a gente já tem produtos conhecidos, você tem que ter uma margem considerável, uma margem boa de diferença de valor para você ir em outra marca, ainda mais uma marca nova, né? Então tá aí, a Xinerai, a Free 150, né? 12.990, muito topzinha essa moto aí. Ela que tem indicador de marcha, partido e pedal, painelzinho em LED, top de linha, show de bola. Muito bonita essa moto aí. Lembrando aí, galera, eu não sou patrocinado por Xinerai, por Honda, por Yamaha, por Royal Enfield, por nenhuma marca. O intuito do canal, quando foi criado aí, é para estar deixando você consciente da sua compra. Quando você compra uma moto consciente, é show de bola, independente da marca, do valor. Mas quando você busca todas as informações antes de comprar, sua moto não tem surpresas depois. Concessionária Xinerai, Itaguatinga, Distrito Federal. Qualquer coisa é só falar com a Karina, faz sua proposta, se ela aceitar bem, se não aceitar, entendeu? Parte para outras, é assim. A marca recém-chegada, eles têm que vender moto. Então, qualquer proposta, eles são bons de negócio aí, a Xinerai. Eles têm umas condições lá de financiamento e tudo mais, bem melhores do que as concorrentes. Isso aí é fato, tá? Aí você tem que analisar, veja todos os pontos positivos das motos da Xinerai, olhe outras motos e só depois faça a sua compra. A próxima que a gente está vendo aí é a scooter da Xinerai, né? A Urban 150, né? Bem parecida aí com a ADV 150 da Honda, né? Então, é uma concorrente forte aí, só que essa daqui tem muito mais tecnologia. Urban 150 da Xinerai. Ela está custando aí R$19.990. Então, espetáculo essa moto aqui, tá? Só que é igual eu falei, a Xinerai, os concessionários têm que se atentar para os preços das suas motos aí com relação às concorrentes, galera. Porque são vários quesitos que você tem que olhar antes de fazer a compra da sua moto. Não é só olhar para a tecnologia e potência não, tá? São várias coisas que você tem que analisar antes de fazer a compra da sua moto para você fazer a compra consciente. Essa daí foi a Urban 150, né? R$19.990. Lembrando aí que a Xinerai tem mais de 20 modelos aí de motocicletas, entre triciclo. Tem vários modelos. São mais de 20 modelos aí de vários preços. Tem de R$7.990 até R$19.990. E está chegando a 250 dela aí. Galera, curte, comenta, se inscreve no canal. Dá uma força para nós aí. A gente está em viagem aí com a Himalaia 411. Vai ser quase 4.000 km com garupa. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.